Oi meus amorinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título, eu vou mostrar pra vocês a minha playlist de músicas sertanejas, tá gente? Se vocês não gostam, fecham por aqui na tela. E quem gosta, continue assistindo, porque tem umas sofrências. Mas tem os meus músicos legal também, viu gente? De volta por cima, tá bom? Então, pra esse vídeo, eu não quero me estender muito, eu quero que seja um vídeo rápido. Eu vou começar com a primeira música, não tá em ordem de nada, tá gente? De qual eu gosto mais, qual eu gosto menos. Eu simplesmente, sei lá, estou mostrando e a Hannah não para de latir, é incrível. Eu ligo a câmera, ela começa a latir, não para e ninguém briga com ela. Paciência. Então tá, a primeira música, gente, é uma música que eu amo muito, muito, muito. E todo lugar que toca essa música, eu começo a dançar, eu falo Ai gente, minha música, eu amo ela. E as pessoas que às vezes ouvem essa música, acabam lembrando de mim, Porque realmente eu amo muito essa música, eu sempre falo dela. Que é a música A Flor e o Beija-Flor, Matheus e Cauã. Essa aqui. Gente, a segunda música também é do Matheus e Cauã. Eu tô curtindo muito ouvir essa dupla e tem umas músicas assim, muito legais. Tem umas que, pelo amor de Deus, só falta ter açúcar na música de tão melosas que é. Mas essas aqui, assim, são tão velhinhas, eu acho tão fofinhas. E a próxima música é Me Amar Amanhã. O seu beijo tem manhã, só pode te manhã. Eu largo tudo hoje, se você me prometer que vai me amar amanhã. Sabe que eu sou seu fã. A terceira música, gente, eu não sei se vocês conhecem, é de uma dupla chamada Jonathan Félix e Thiago. Pra mim ela é novidade e eu curto muito essa música aqui dessa dupla. E ela me faz ter recordações, sabe? Toda vez que eu ouço assim, eu sempre lembro de um momento assim da minha vida. E eu curto muito e vamos ouvir essa aqui. Gente, a quarta música, essa sim é sofrência. O chifre chega a doer, gente. De quão sofrência é essa música. Já postei essa música lá no Snap. Quem me acompanha deve saber de qual música que eu tô falando. Nada mais, nada menos do que da dupla Maiara e Maiariza 10%. Gente do céu, eu amo essa música. Eu tô viciada. Eu ouço ela todos os dias, tipo assim, umas 15 vezes por dia, sem brincadeira. Eu tô muito viciada nessa música. E é incrível que na balada também tá bombando, gente. Quando começa a tocar, você ouve a galera cantando, tipo assim, vibrando com essa música, sabe? Tá todo mundo na fosta. Todo mundo, olha, puxa pra lá. Uma outra música, gente. A próxima é de uma dupla, assim, que eu não gosto muito. Não é que eu não gosto. Eu acho eles muito melados, muito enjoativos. Mas essa música eu acho muito fofinha. Não só a letra, mas a batida dela. Eu acho que a batida dela é mais gostosa do que a própria letra, que também é meio, sabe? Não curto essas coisas, sabe? Mas eu acho que a batida dela me faz querer dançar, uma rocha, sei lá. A música é da dupla Vitor e Léo. Chama 10 Minutos Longe de Você. A próxima música, gente, é uma música que eu conheci no CD e no DVD do Vila Mix. E ela é muito boa, gente. Ela é muito, muito, muito boa. Não sei se vocês conhecem também. Pra mim é um cantor novo. Ele chama Jefferson Moraes e o nome da música é Se Você Quer Saber. Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa. Se quer saber, lembra mais a gente. Essa aqui é a versão ao vivo, tá, gente? Ele não canta meio completo, assim, o refrão. Mas tem a música em estúdio. Wesley Safadão também canta. Maria Cecília Rodolff também regravou. Na verdade, eu não sei quem regravou de quem, tá? Mas eu conheço essa música com esse rapaz chamado Jefferson Moraes, tá? A próxima, gente. Ela é uma música, na verdade, ela não é sertaneja. Ela tá mais pra um forró. Mas é de um... Conheço, tá? Com um grupo que eu gosto muito que chama Aviões do Forró. Vocês também devem conhecer. Eles estão meio famosinhos por aí. E a música chama Sofro de Ressaca, Mas Não Morro de Amor. Tá bom, querida? Tá bom? Boa, né, gente? Sofro de Ressaca, Mas Não Morro de Amor. Mas não mesmo. Posso morrer de fome, mas de amor não morro não, viu, gente? Ninguém morre, na verdade, né? Isso aí. Isso aí, isso só é assunto pra esse vídeo. Continuando aí nessa vibe de um arrocha, de um forró. Uma próxima música que eu vou mostrar pra vocês. Ela chama Pecado de Amor. E eu amo essa música. A letra, eu acho que é uma letra, assim, muito bonita, muito sensível. E toda vez que eu ouço, você fala, poxa, sei lá, sabe? Eu curto uma música que eu ouço bem alto. Dá pra dar uma viajada. E pra quem gosta, né, gente? Pra quem não gosta, vai achar a letra uma porcaria. Mas, assim, eu curto bastante. É uma música bem sentimental, apesar de não gostar muito. Mas eu acho também a batida, a voz da cantora que canta essa música, sei lá, eu acho muito contagiante. Eu curto muito. E é essa aqui, ó. Não vou mais te enganar. Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, com as consequências, posso ser julgada. A próxima música que eu vou mostrar pra vocês tá acabando, tá, gente? É de uma dupla que eu gosto muito. Eu ouço quase todas as músicas dessa dupla. Mas essa que eu vou colocar pra vocês ouvirem daqui a pouco, ela é muito boa. Sabe aquela música, quando você ouve da vontade de dançar? Pois é. Eu coloco ela pra tocar assim, eu começo a me mexer sozinha na cadeira. Se eu tô de pé, eu começo a dançar sozinha. Porque eu curto muito. Ela é muito gostosa, assim. A leita, ela é meia safadinha. Pois é. Se eu e uma... A gente pega fogo da dupla Marcos e Belut. Imagina eu e você entre quando parece Se entregando sem vergonha e sem fulgor Que é forte, loucamente, só fazendo amor, 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 amor E a gente pega fogo... Ai, eu amo essa música. É muito boa, cara. Quando eu toco na balada, eu só falo e falo Gente, vem dançar comigo. Vem, vem, vem. Ai, é muito boa. Eu amo. E a última música, gente, pra fechar essa playlist de sertanejo que, claro, não poderia faltar o magnífico Deus, o rei Wesley Safadão. Na verdade, essa música, ele participa. Quem canta é o Israel Novaes, mas ele faz uma participação muito da boa na música. E o nome da música, Você Merece Cachê. Você Merece Cachê, seu chão foi bom demais Foi tá bonito, quase que eu vou pra trás Você Merece Cachê, seu chão foi bom demais Foi tá bonito, quase que eu vou pra trás Chorou, quis, soluçou, se adjoelhou Pedindo pra botar isso Nossa, muito boa. É outra música que, quando toca na balada, já começa Tchau, 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 tchau Porque é muito boa. E o começo dela é maravilhosa. Ovo inteiro. Que belo que dá pra colocar um monte de pedaço aqui pro YouTube não pegar direito os autorais. Mas, óbvio, gente, essas músicas que eu coloquei Claro, é pra quem gosta, né, gente? Sertanejo é pra quem gosta Então, eu gosto muito E eu ouço muito todas essas músicas Se vocês quiserem, gente Eu trago mais uma playlist Número 2 aí Com outros sertanejos Porque, assim, gente Eu ouço muito sertanejo Praticamente o dia inteiro É o tempo todo Eu gosto, assim, de todas as músicas Tipo, assim, de todos os estilos Funk Tá god Curto um pouquinho de MPB Mas o que eu mais ouço mesmo, gente É o sertanejo Que tá no meu celular Que tá no meu No meu pendrive Que tá em tudo quanto é lugar, gente Então, essas aqui são as minhas músicas do momento E que eu realmente amo E se vocês quiserem Posso sim trazer o vídeo número 2 Porque não, tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E... tá bom? Um beijo Até as próximas Tchau